Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que tá vindo aqui, ó, tem toda uma história, mas depois tem uma reflexão. Gente, por que que aconteceu determinada situação, não tem mais possibilidade de eu estar com essa pessoa, essa pessoa deixa claro pra mim que não tem possibilidade da gente permanecer, da gente estar junto. Mas por que que a pessoa permanece ao meu lado? Por que que a pessoa ainda mantém contato? O que faz? E por que que então... E aí eu me sinto escravizado dessa pessoa. Como então me libertar? Como entender tudo isso? E aí eu dou até um exemplo da minha vida, eu não tenho problema de falar da minha vida, até conto um babadinho da minha vida pra você entender esse processo todo. Vamos entender pra gente poder se libertar e ser livre e ser feliz. Vamos acompanhar? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, deixa eu falar pra você do meu novo livro, Teu Amor Próprio Te Salvou. Então aqui, ao longo do livro, vou levantando todas as reflexões pra te ajudar a reencontrar, muitas vezes, esse amor próprio que tá dentro de você. Porque o amor próprio não sai de dentro de nós. É que às vezes ele fica escondido, né, debaixo de tantas coisas que foram acontecendo, foram nos afastando de nós mesmos. E tem também o meu primeiro livro, O Dor de Amor Tem Jeito. Você pode comprar ambos lá no meu site, www.andreemassolini.com.br. Pode comprar o novo, que é o lançamento do amor próprio. Pode comprar o Dor de Amor Tem Jeito. Pode fazer o combo, comprar os dois. Você escute, e justamente porque você compra através do meu site, eles vão com dedicatória e com autógrafo, e o frete é grátis para todo o Brasil. Certo? E vamos então ao e-mail dela que diz assim. Oi, André. Oi. Amei e super amei ter conhecido o seu canal, o seu ponto de vista. Tenho amadurecido emocionalmente assistindo seus vídeos. Ô, muito obrigado, viu? Bom, te escrevo para buscar seu ponto de vista sobre algo que não consigo entender e pode me identificar como Camila. Apenas isso. Então tá. Quando a pessoa fala pode me identificar como... E fala o nome, provavelmente é um nome fictício, então tudo bem. Né? Ok. Camila. Certo? E o Frederico ronca. E eu também tô com vontade... Gente, tô muito cansado. Acho que até meu olho tá, né? Meio... Farol meio apagado. Nossa, tô muito cansado. Mas vambora. Casei e com seis pra sete anos de casada, fui traída. Eu arrependi muito de ter dado uma nova chance e não valeu a pena, pois só ele gosta de mim e eu sou penalizada por isso. Porque penso eu que, apesar dos meus erros e falhas, mereço amar e não ser só amada. Entendeu? Mereço amar e não só ser amada. Continuando. Com dez anos de casada, separamos. Depois de três meses, conheci um rapaz na internet e conversamos. E depois de um mês neste bate-papo, ele viajou setecentos quilômetros para me conhecer. Ele também estava separado, porém há mais tempo, uns três anos, com um filho que a mãe deixou com ele com seis meses e a criança é a vida dele. Não transamos, pois queríamos nos conhecer e ter certeza dos sentimentos. Ficamos de nos reencontrar dois meses após isso e mantivemos um relacionamento à distância por telefone, mensagens e Facebook. E eu estava muito envolvida com ele, pois era calmo comigo. Me explicava as coisas e eu achava ele muito fofo nas atitudes comigo. Tínhamos perfil fake na época, Pois ele sempre foi muito desconfiado e não usava o seu perfil real. Mas pra que então fazer um perfil fake? Não é só se conversar pelo WhatsApp? Do que ter que fazer um perfil fake no Facebook? Enfim, tudo bem. Logo, estava eu fazendo um fake para também poder teclar com ele. Ele sempre foi muito desconfiado comigo. Penso que por medo de sofrer, talvez por ter me conhecido em um bate-papo, não sei. Mesmo assim, eu desejava revê-lo e ele naquele momento financeiramente não podia me ver e nem deixava eu ir vê-lo. Mesmo eu podendo pagar as despesas de viagem, mas ele muito orgulhoso não deixava e nem me dava uma posição de quanto eu de fato iria... De quando deve ser, né? De quando eu de fato iria revê-lo. E isso me deixava mal e muito insegura. Fiz uma coisa muito errada. Três meses depois do nosso primeiro encontro, eu já separada, fui no casamento da minha ex-cunhada em uma chácara. Onde minha filha, na época com sete anos, foi daminha. E eu a acompanhei. E não sei porque besteira da minha vida, fiquei com meu ex. E pra meu desespero, na época, engravidei. Nossa! Por isso que eu falo. Você acha que a coisa já tá ruim? Não, que uma gravidez seja ruim. Mas eu digo a situação, tá? Não o fato da gravidez, porque filho é sempre uma benção. Não é verdade? Então... Mas o fato, né? Sofri pior que sovaco de aleijado. Nossa! Pois eu, apesar de tudo, estava emocionalmente muito ligada a este jovem. Hoje em dia, eu teria tido outra postura com ele, até mesmo para entendê-lo. E então me arrependi muito disso tudo. Mas já sem chance de continuar minha vida ao lado dele. Ou seja, o da internet, o que tá 700 quilômetros longe de você, que criou o perfil fake. E para minha surpresa, este jovem nunca quis perder o contato comigo. E ele melhorou a sua forma de me tratar. Ele já era um príncipe pra mim. Aí ele ficou completo. Porém, tinha época que eu, por dor emocional, procurava ele. Tinha muitas recaídas, mesmo grávida. Ou já com bebê pequeno. E ele sempre me tratou muito bem, mesmo eu dando xiliques de carências. Parece que ele sentia minha falta, porém eu sempre fui a quem mais o procurou. Bom, a vida dele mudou. Ele passou em um concurso e ficou muito, mas muito ocupado com as novas funções assumidas. E mesmo assim, vivíamos mantendo contato por WhatsApp. Com pouca frequência, mas mantínhamos. Fácil não foi. Mas foi muito bom, pois saber que ele estava ali me ajudou a aliviar um pouco as dores. Ele sempre foi muito fiel na postura dele, de que nós dois juntos, não mais. Ela colocou com letras, garrafais e até grifou. Não mais. Sempre foi muito decente e transparente de que eu não teria um envolvimento de homem com mulher, com ele. Com letras, garrafais, de novo. Tá vendo? Ó. Sempre. Jamais posso reclamar que, em algum momento, ele me deixou um pingo de esperança. E lógico, com toda a razão do mundo. E logo após saber que eu estava grávida, sofremos os dois muito, e eu sem saber o que fazer, pois estava já com uma filha na casa dos meus pais e grávida, depois de separada, me senti na obrigação de voltar para o marido. Olha, André, sei que muitos vão julgar minhas atitudes, e pode até ser que eu saiba exatamente o que estava fazendo. Já ouvi isso, mas eu não sabia, não. Não tinha ciência dos riscos daquela decisão, e hoje, depois de dois anos, confesso, fui muito errada. Errei, óbvio. Mas o que quero falar é que eu gostaria de entender o que ele quer comigo. Estou longe, ele não tem intenção de estar comigo, e ele sabe que nutro um sentimento, mesmo não sendo correspondido por ele. Gosto de trocar ideias com pessoas mais experientes, pois sozinha não consigo esclarecer meus pensamentos, e minha demanda emocional me compromete na decisão final. Já inúmeras vezes deixei de falar com ele. Passa dias e dias e sinto tanta dor e falta dele, meu peito dói, fico triste e mal-humorada. E aí o milagre acontece. Ou ele me chama no WhatsApp, ou eu chamo, e toda a dor passa. Queria saber se eu devo dar um jeito de parar de falar com ele, ou se mantenho essa amizade, e se sim, até quando. Eu quis viver um amor com ele, mas sei que ele só me oferece a amizade. E eu queria entender o porquê. E se eu estou sendo usada, ou o que está acontecendo, pois nunca tive uma relação assim com ninguém. Ele nem é meu namorado, ou algo, nem é meu amigo também. Pois meu acesso a ele é limitado, e por mais que ele compartilhe do dia a dia dele, fala só o básico. Não sei o que dizer, confesso que eu queria ele de volta. E não sei se tento reconquistá-lo, ou se será tempo perdido. Estou me enganando com a amizade dele? Por favor, me ajude com suas doces e palavras que entram amargamente na alma da gente, e nos faz menos fracos nestas coisas do coração. Olha, minha querida, eu vou dar assim, eu vou ser bem sucinto. O seu e-mail, ele é complexo. É uma situação complicada. Mas assim, pra mim, ela saltou aos meus olhos, até porque me veio um exemplo da minha vida pra eu usar aqui. E eu não tenho problema de falar da minha vida, entende? Não tenho mesmo. Graças a Deus, tudo em mim está muito resolvido. Eu não sou aqueles especialistas que se distanciam e não falam de si. Sempre falam dos outros e parece que eles caíram do céu com o amor próprio já, né? Eles vieram embalados num berdicinho com os anjos dizendo Oh, eis o amor próprio. Amém. Eu não tenho problema nenhum de falar da minha vida, até porque eu sou muito da linha construtivista. A gente vai se construindo. Então, eu também, não é? Já fui uma pessoa desconstruída na arte do amor próprio. E não é que hoje eu sou uma construção completa. Eu continuo em construção. Mas comparado, comparando eu com a minha própria vida, o André lá de trás, eu já me vi numa situação assim, parecida com a sua. Então, por isso que eu posso usar um exemplo meu de uma outra maneira, sem dúvida alguma. Porque o seu questionamento aqui é o seguinte. Ele deixa claro que não tem possibilidade nenhuma, né? Olha, não tem possibilidade nenhuma de ter envolvimento com ele. Ele deixou isso sempre muito claro. Eu jamais posso reclamar que ele deixou um pingo de esperança. Mas você fica nisso. Então, por que, né? E eu fico nutrindo isso. Será que eu reconquisto? Reconquistar? Como que eu posso reconquistar uma pessoa que não quer estar comigo de maneira alguma? Entende? Uma pessoa que já colocou uma pedra ali, ela disse, escuta, não tem possibilidade. Existe esse grande abismo aqui entre nós. Você está desse lado do abismo, eu estou desse lado aqui. Então, a gente se conversa, a gente se fala, mas, entendeu? Nós nunca estaremos juntos. Tem esse grande abismo entre nós aqui. Então, ela colocou o abismo e, por mais que a gente queira fazer a ponte, né? Quando você vai fazer uma ponte, por exemplo, então, vamos imaginar, eu tenho esse terreno do lado de cá do abismo, ele é de um produtor rural, por exemplo. E do lado de lá do abismo, o terreno é de outro produtor. E aí o poder público quer fazer uma ponte ali. Então, você concorda que existe o processo de desapropriação, indenização da terra que está ali e tal, abendo o serviço público, aí entra dentro daquelas questões de lei. Mas eu preciso da autorização do dono desse sítio aqui e do dono do outro sítio lá. Tem que ter um acordo formal, enfim, essas coisas. Então, veja bem, por mais que eu queira a ponte, é necessário que o outro autorize a essa ponte chegar até o lado de lá. Ele não quer. Ele não quer esse encurtamento. Ele não quer que essa distância, nesse sentido de proximidade, aconteça. Ele deixou isso claríssimo. Então, como que eu posso começar a pensar em reconquista quando a outra pessoa fala, escuta, isso aqui, e aí o seu questionamento é, e por que a pessoa mantém esse contato? Então, é aí que eu entro com o meu exemplo, porque é o seguinte, o André lá do passado, quando eu nem, nossa, acho que eu nem tinha terminado a faculdade de filosofia ainda. Eu era um cara também que, por exemplo, eu tinha problema com amor próprio, eu tinha problema com autoestima, entende? E, ou seja, principalmente a questão da sexualidade, eu como gay que sou, é muito, quem, a gente que tem a homossexualidade, a gente pode, se não tomar cuidado, a gente pode se tornar uma pessoa extremamente carente, muito carente, né? Então, você pode entrar, porque a carência todos nós temos, mas existem determinadas situações que podem evidenciar essa carência. E uma homossexualidade não trabalhada, não estruturada, pode fazer, pode evidenciar e pode deixar essa carência crônica, que era eu lá atrás, por exemplo, né? Eu lá no passado. E aí, o que que acontecia? Por exemplo, aconteceu um caso, e é esse exemplo que me veio, me saltou aos olhos, a que hora que eu estava lendo isso, que eu, por exemplo, super me interessei por um rapaz. E ele é hétero, né? Ele é hétero. Porém, o que que aconteceu? Chegou um momento, assim, que eu não aguentava mais aquilo, não aguentava mais aquilo, e eu sabia que ele percebia que eu tinha algo a mais por ele, mas eu nunca tinha expressado. Mas a gente percebe que, né, ninguém é tonto. A gente sempre percebe quando a pessoa tem algo a mais. Então, primeiro que eu acreditava que pudesse ter algo com ele, porque, apesar de eu perceber que ele percebia que eu tinha algo a mais, ele não se afastava. Então, ficava aquela coisa, ó, será? Ai, meu Deus, não sei o que, palpitação, isso, né, toda aquela coisa. Bobinho. Aí, o que que aconteceu? Até que um dia, então, não aguentando mais, eu peguei, pum, né, e abri o jogo. Falei. E aí, o que aconteceu? Não, pelo amor de Deus, eu estou confundindo tudo. Ou seja, ele deixou sempre muito claro pra mim. Não, pelo amor de Deus. Olha lá, existe esse grande abismo. André, respeito, você é gay, entendeu? Te respeito, papapá, mas eu sou hétero, papapá, papapá, tem esse grande abismo entre nós aqui, entendeu? Mas ele nunca deixou de manter contato, pelo contrário. E, às vezes, fazia até algumas brincadeirinhas, algumas coisas. Hoje, eu hoje entenderia muito. Primeiro que hoje eu jamais me sujeitaria a esse tipo de situação, o André de hoje. Entende? Por isso que eu falo que tudo na vida é crescimento, é aprendizagem, é amadurecimento. Amadurecimento, e eu não tenho problema de relatar minha própria história, porque nós estamos em construção e a gente pode aprender, a gente pode crescer. Entende? Por isso que hoje eu posso dar um treinamento emocional, posso ensinar as pessoas. Entende? Porque eu passei na pele muita coisa. Então, não é só teoria que me orienta. Como tem muita gente que, às vezes, chega aqui no meu canal e fala assim, Ah, falar é fácil. Falar é fácil, quero ver fazer. Meu bem, você não sabe que eu já fiz um monte de coisa. Então, a questão é a seguinte. Por que, então, que esse cara mantém esse contato comigo? Por que esse cara ficava, e às vezes até soltava uma outra brincadeirinha, algumas coisinhas assim? Porque, cara, é próprio do ser humano ser exaltado. É a questão do ego. As pessoas gostam de ter o ego inflado. As pessoas gostam de se sentirem amadas. As pessoas gostam de se sentirem desejadas. Ainda que ela tenha consciência que não tem nada, não vai rolar nada. E, pelo contrário, no meu caso, por exemplo, tinha até medo que alguém, de repente, ficasse sabendo. Ou, louco, alguém vai ficar sabendo desse negócio aí. Não sei o que o André gosta de mim. Sabe aquelas coisas. Então, ainda assim, a pessoa quer isso. A pessoa, isso a alimenta. Parece que isso credencia a pessoa. Coloca. Existem pessoas e pessoas. Não estou falando que todo mundo é assim. Mas muita gente é assim. E é dentro desse aspecto de inflar o ego que a gente entende o porquê que a pessoa permanece. O porquê que, por vezes, a pessoa some, mas de vez em quando ela vem dar uma andada. Igual aquele proprietário de terra que tem muita terra, mas que de vez em quando ele precisa vir para dar uma andada aqui, uma sondada. Para dar uma passada para ver se está tudo em ordem. Tem as coisas aqui, ou igual quando a rainha Elizabeth II assumiu o trono, muito novinha. Ela tinha que fazer, a rainha da Inglaterra, ela tão novinha naquela época, e você tinha que fazer as visitas. Você tinha que fazer as visitas nos países colonizados pela Inglaterra. Ou seja, eu tenho que me fazer presente ali. Quer dizer, opa, deixa eu mostrar que quem manda aqui sou eu. Vocês ainda são colônia. Muitas vezes ela não podia ir, e o marido dela, que era um galinha, um biscateiro, mas ele ia, enfim, fazer essas visitas, essas incursões nas colônias, tipo, mostrando, eu estou aqui, quem manda aqui sou eu, eu estou nesse território ainda, sabe, eu venho dar uma ciscada aqui. É mais ou menos assim. A pessoa, ela quer ver se a gente ainda faz parte, né, do império dela. Se a gente ainda está ali. Então, de vez em quando ela vem, ela deixa muito claro para a gente. E eu não estou falando isso que é por pura maldade que a pessoa age desse jeito. Tá? Não é que a pessoa estabeleceu um código, ó, vou fazer isso, ha, 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 como eu sou malvado, eu quero. Não é. Isso aí, muitas vezes, é um processo que a pessoa não consegue ter consciência que ela age dessa maneira. Que ela também, ao mesmo tempo que ela se sente, não é, ela se sente o país colonizador, ela também, ela é escrava. Ela é escrava do próprio ego. Então, eu preciso ter o meu ego inflado. Nem que para isso eu permaneça numa situação que eu sei que não rola, não vai virar nada, mas eu quero ver se a outra pessoa está ali. Porque eu também me... O próprio colonizador se transforma refém do seu próprio ego. É um processo meio louco, né? Essas coisas que acontecem dentro de nós. Mas é mais ou menos assim. Então, é nesse quesito que você entende, minha querida, por que que ele mantém, por que que... E aí, por sua vez, quando você torna consciente esse processo, você pode chegar à conclusão. Vale a pena? Vale a pena eu ficar aqui depositando, igual o Andréla do passado ficava... Meu Deus, e aí, cara, não vai rolar, entende? Não vai rolar. O dia que eu conseguir tomar consciência de tudo isso e conseguir me libertar, eu vou te dizer uma coisa. A minha vida foi outra. A minha vida deu um giro, não foi de 180, foi de 360. É, meu bem, aí ficou um relógio louco. Uh, delícia. Aí, a coisa muda, a coisa vira. Entende? Você coloca liberdade na sua vida. E quem de nós não quer ter liberdade emocional? Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Ó, não sai do vídeo sem dar um like se você curtiu. Você está dentro da sua liberdade de ter curtido ou não curtido esse vídeo. Tá bom? Muito obrigado. Me acompanhe nas redes sociais. Coloco muita coisa lá no Instagram. É só você digitar lá André Massolini e você vai me encontrar. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto